Olá, eu sou a Diana e como aluna mostrado em atividades de fitness, não podia deixar de preparar um treino para vocês fazerem em casa, essencialmente com o vosso peso corporal. Este treino foca-se mais nos membros inferiores e também no abdominal. Quero também apelar que o facto de nós termos de estar em casa, temos de ser ativos e não ser sedentários, porque um indivíduo ativo está sempre mais protegido do que aquele que é sedentário. Por isso, mexam-se pela vossa saúde e vamos lá ao treino! Música 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 Música